Como está? Você sabe como o alimento que entra na tua boca faz a viagem, a digestão, por todo o teu tubo digestivo ou sistema digestório e é eliminado pelo canal anal? Você sabia que uma vez na vida, pelo menos, você tem que ter esse entendimento, mesmo que você não seja da área da saúde? Eu já te convido a compartilhar esse vídeo com teus filhos, irmão, irmã, pai, mãe, amigos em grupos de WhatsApp, porque é um vídeo muito interessante e vai ter informações muito práticas para o nosso dia a dia. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião, sou coloprotologista, criador de um dos maiores canais médicos do Brasil, chamado Planeta Intestino e eu te convido a fazer parte da nossa família Planeta Intestino. Clique em desinscrever-se, se você puder já dar um curtir, dar um like para esse vídeo poder chegar mais longe. Obviamente, eu sei que existem milhares, não são centenas, de médicos, estudantes de medicina, enfermeiros, nutricionistas que fazem parte do nosso canal, o meu foco é o público leigo. Então eu vou subtrair muitas informações técnicas que vai ficar, senão ficaria chato o vídeo, para ter um entendimento mais simples do que acontece quando você coloca o alimento na tua boca até ele ser eliminado. Olha que vídeo legal, que vídeo interessante. Primeira pergunta, qual a extensão do tubo digestivo, da boca até o canal anal, mais ou menos entre 9 a 10 metros? É muita coisa dentro de você, né? Qual o primeiro órgão do tubo digestivo? Parece óbvio, mas não é, é a boca. A maior parte dos brasileiros, de pessoas do mundo, mastigam duas a três vezes apenas e elimina o alimento direto para o estômago. Então a digestão tem que começar no estômago, porque não passou pela digestão da boca. Então aqui já vem um primeiro conselho, cinco mastigações antes de engolir, porque você vai entender o que acontece na boca. Na boca estão os dentes, que rasgam os alimentos, estão a língua, que ajuda a triturar e lubrificar, e recebem das glândulas salivares, que nós chamamos de órgãos anexos do tubo digestivo, as principais glândulas salivares são glândula parótida, glândulas sublinguais e glândulas submandibulares. Essa saliva serve para umedecer, para misturar esse alimento. Então vai ser mastigado pelos dentes, misturado com a língua, umedecido pela saliva, porque a saliva, 99% dela é água. Só que tem enzimas dentro. Por exemplo, a pitialina, que também é conhecida como amilase salivar, ela já começa uma digestão dos amidos e do glicogênio. E tem enxofre, tem ácido úrico, tem ácido cítrico, tem enxofre, tem cloro, tem sódio, tem potássio, tudo tem na saliva. Então já começa toda uma digestão inicial, por isso que é importante começar com a mastigação. Quando esse alimento que você colocou na boca já passou por todo esse processo, forma-se o tão conhecido bolo alimentar, que através da língua é deglutido, vai para a parte final, que nós chamamos a parte do fundo da garganta, que é a faringe, e o bolo alimentar desce pelo esôfago, que é o que une a faringe até o estômago. O esôfago é um tubo que tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento, tem já um movimento peristáltico. Movimento peristáltico é todo o movimento que tem no trato digestivo para empurrar toda a nossa comida e o bolo alimentar na parte da direção certa e não retornar. Então a comida, ou melhor, o bolo alimentar, ele desce pelo esôfago. No finalzinho do esôfago, antes de cair no estômago, tem uma válvula que nós chamamos de cárdia, que ela tem que abrir para esse bolo alimentar cair dentro do estômago. Chegando no estômago, vai ter ação do famoso suco gástrico. O suco gástrico, você sabe que ele é extremamente ácido, e ele é formado principalmente pelo ácido clorídrico, que é o HCL, mais o pepsinogênio. O pepsinogênio é como se fosse uma enzima inativa, que junto com o ácido clorídrico, vira uma enzima ativa, que é a pepsina. E ali já começa uma digestão muito intensa, principalmente das proteínas. Vai ter digestão mais no intestino delgado, mas as proteínas vai começar já no estômago. Por exemplo, carnes, vai começar toda uma digestão já ali, que são proteínas. Quando o bolo alimentar sofre a ação desse suco gástrico, nós chamamos ele agora de quimo. E esse quimo vai sair pelo estômago quando uma válvula, que é chamada piloro, que é a válvula da saída do estômago, lança para o intestino delgado. O intestino delgado é bastante comprido. Ele pode variar mais ou menos entre 4 a 7 metros de extensão. E ele é dividido em três partes, que é importante entender. A primeira parte, que é logo depois do estômago, que nós chamamos de duodeno, depois tem jejuno e tem hílio. A primeira porção do intestino delgado é muito importante, o duodeno. Chegou o quimo ali no duodeno e vai sofrer ação de enzimas que vêm tanto do suco pancreático, que vêm tanto da bile, tanto que aqui já vem uma coisa da anatomia. Existem órgãos anexos ao tubo digestivo neste nível, que são o fígado, que tem mais ou menos 1,5 kg, olha como pesa bastante o fígado, que lança a bile para a vesícula biliar, e também tem o pâncreas, que depois eles se unem e são lançados, tanto o suco pancreático como a bile, através de uma ampola chamada VATER, no duodeno, para fazer a digestão dos alimentos. A bile tem muitas funções, mas uma das funções mais conhecidas, para o público leigo entender, é para fazer a digestão das gorduras. como o suco pancreático faz muito bem a digestão dos carboidratos, e também finaliza a digestão das proteínas. O que é a digestão? A digestão é quebrar esses alimentos que nós comemos, para ver o que vai ser absorvido, o que é importante de vitaminas, de sais minerais, de nutrientes, para saírem do intestino delgado, através dos capilares, dos vasos sanguíneos, e para nos nutrirem, e para todos os órgãos do corpo. E por isso que nós temos vida, porque nós temos nutrientes que nos mantêm de pé. E na verdade, depois que esse quimo passa por toda essa ação no duodeno, suco pancreático, suco biliar, transforma-se em quilo. Então você aprendeu, começa com o bolo alimentar, logo depois que sai da boca, no estômago nós chamamos de quimo, e no duodeno nós chamamos de quilo. E na verdade no duodeno já tem a principal função, que é absorver a maior parte dos nutrientes. E nós sabemos que depois que esse quilo está viajando pelo intestino delgado, pelo jejum e hílio, também tem continuidade de absorção de gorduras, de nutrientes, de sais minerais. Tanto que se perguntarem para vocês, onde é a principal absorção absorção de nutrientes, de vitaminas, vitamina B12, no intestino, deu um gado, que vai ser absorvido. O que não for absorvido, principalmente, é lançado no intestino grosso. A parte final do intestino legal chama-se híleo. Aí tem uma válvula, chama-se válvula híleo secal, que é uma válvula que você abre e lança todo esse conteúdo, que é o quilo no intestino grosso. O intestino grosso começa no lado direito, no seco, sobe cólon ascendente, depois tem o cólon transverso, depois do lado esquerdo tem o cólon descendente, sigmoide e o reto. Na verdade, durante esse trajeto do quilo no intestino grosso, vai acontecer o quê? A absorção de água. Porque se não tivesse a absorção de água, não secasse, sempre nós teríamos diarreia. E vai acontecendo ao longo do intestino grosso a absorção para poder formar as fezes um pouco mais sólidas. Só que também no intestino grosso, coisa que não sabia-se no passado, também tem a absorção de alguns nutrientes que não foram absorvidos no intestino delgado. Porque no passado, ensinava-se que só no intestino delgado que tinha absorção. No intestino grosso tem a absorção de água, tem a absorção de nutrientes, tem a produção de muco, que é importante para fazer as fezes deslizarem. E também acontece o ataque das nossas bactérias, da nossa microbiota intestinal, para ter fermentação de muitos alimentos que não foram muito bem digeridos. Depois essas fezes chegam até o reto, canal anal, e são expelidos pelo ânus. Você imagina que isso aqui acontece todos os dias quando você coloca algum alimento na boca. Que perfeição divina! E isso que eu não trouxe, mais detalhes, que eu poderia trazer detalhes que vocês iriam se surpreender com toda a nossa digestão. Esse vídeo tem que ser compartilhado como forma didática de vocês entenderem como é o tubo digestivo. Eu não posso esquecer de dizer, isso aqui é muito importante, porque tem beneficiado pessoas do mundo todo. Nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando__lemos. Me siga lá, compartilhe esse vídeo, e se você ainda não deu um like, dê um like agora. Abraço a todos, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus! E fiquem com Deus!